Fala meus tesão, tudo bom? Hoje trazendo o primeiro vídeo de Letal Company de 2024 E nele eu usei e abusei da máscara, simplesmente o melhor item do jogo Basicamente quando um jogador encontra ela, pode escolher usar pra se transformar em um inimigo E se o transformado encostar em alguém, a pessoa se transforma também, gerando um efeito dominó de veras hilário E claro, os vídeos de Letal são na íntegra, cortando apenas partes pontuais pra vocês aproveitarem bem E se possível, ajude o canal a se manter com aquele likezinho cheiroso Agora sim, vambora pro vídeo Esse conteúdo é gravado em yetir.live de segunda a sexta, a partir das duas da tarde Pior que essa música é muito do Pedro, sabe? É, o Pedro, sim E eu discordo pelo menos Muito certo Só teve uma vez que eu fui pra uma cidade, uma outra cidade A convite de uma dama Só que eu fui porque ela pagou a passagem de fusão Ah, essa aí eu lembro, pô É aquela da avó dela? Oi, tu, oito É, é Ah, é verdade, você lembra? Eu lembro, eu lembro Oi, tu, oito Daí, daí, daí Então, calma, oito Oito, oito 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 Mano, você é um bavaca, mano, você é um bavaca Oito Quem vive aqui então? Tem início, mano, primeiro dia, cara Olha, o Pedro tá com a máscara também. Ele pegou a máscara, o Pedro, velho. Mano, não, pelo amor de Deus. Mano, fodeu muito, velho. Tem três bombons ali, ó. Fodeu muito, velho. Cara, isso você não tá entendendo. Você tá big the go, que isso? Aham. O Pedro pegou. Aham, 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 o Pedro pegou. Esse é o melhor item desse jogo, caralho. Não, a cara vai chegar. Não, a cara vai chegar. Aham, o Pedro pegou. Aham, você tá usando. Ah, cadê eu? Cadê eu? Ué, onde é que você foi? Tá atrás do armário de preso. Ah, você ficou preso. Ah, você saiu. Deu pra ver sua cabeça indo embora pelo chão. Você ficou preso ali dentro. Aí que puxou a nave foi bom. É, aí você virou inimigo, né? Meu Deus do céu, mano. Caralho, mano. Ô, ô, na moral. Três slanders e cinco tubarão, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ah, Coral. Muito tubarão. Cinco slander e muito tubarão, cara. Não deu, velho. É, o cara ali fez a máscara ali. Nossa, que... Vem, 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 vem. Pronto, vai, vai, vai. Bora, bora. Uh, música Pedro. Nossa, Pedro. A gente já foi. Só agora que foi, mano. Vai, 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 vai. Tem que ir a pé que deprimente. Ah, comprei o portal. Essa merda não funciona, velho. Cadê o Lloyd, mano? Ele caiu? Ele foi, ele foi também. Não, o Lloyd foi a pé. Ele veio a pé no começo. Ele foi no portal, eu acho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá onde? Aqui, ó. Ah, tá. Ai, que susto. Ai, que susto. Eu entrei dentro, eu entrei dentro do capacete do Heitor, velho. Ai, que delícia. Caraca, tem um fone aqui, ó, chave. É mesmo? É mesmo, é? Opa, eu entendi. Ó, o entendi. Ah, deixa eu colocar uma bolinha. Ah lá, pra lá. Ah, não, ele não. É ele, meu. Ah, não, quebra-nozes não. Ah, não, velho. Eu vou nem trocar no normal. Cara, eu vou, eu vou pular aqui, ó. Isso, ah, não foi não, hein. Ah, foi. Ele saiu, eu fiquei sozinho. Ah, eu sou cabra-homem. Alô, alô. Oi, aqui, Kiko. Cadê você? Eu tô aqui desse lado, vem cá, ó. Segue minha voz. Segue minha voz. Aquário. Calma. Continua falando. Aqui, ó, tô aqui, ó. Alô, alô. Alô, alô. Tô te ligando de um big ear. Você tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo ainda. Mas eu não tenho saída e tô... Então, a gente tá separado por uma parede. Você tá embaixo ou tá em cima? Aquário? Aquário? Aquário morreu. Oh, aquário! Ganhou, Deus do céu. Oi, Loide. Ah, eu morri, menina! Socorro, tem uma porta fechada aqui. Maraca. Ah, não! Aquário! A barata! In my head! Aquário, please, dá um gol! Dá um gol! Uau! Eu tô! Opa, oi, oi. O que tem que ir pra nave? Morri, galera! Tchau! Adeus! Adeus me pai, tô cheio de item! Pega os item! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bom dia, mano. Tudo bem? Vou morrer. A menina tá gritando. Antes de morrer, eu vou virar um deles. Pega os item, cara. É muito bom, velho. Ah, eu tava cheio de item, mano. Eu também. Tava lotado. A porta da minha frente tava fechada, então. Ih, vai estourar na mãozinha. Vai, foi! Uh! O Pedro que tá fazendo a música do Toad. Por que que o Pedro tá fazendo o Toad cantando mesmo? É porque errou a música. A Sarah passou pra o Pedro e agora ele tá... Bota na tela do Pedro e ele vai dar de cara. Olha lá. Eu tô... Aí. Não é possível, cara. Tá com muito spawn de máscara hoje, cara. Olha a intenção. Olha a intenção libidinosa dele, mano. Ele já saiu pulando, olha. Tá saindo pulando. Tá aí, chega mais... Tá todo mundo morto, Kuzan? Sei lá. Eu sei que o Lodge tá aqui dentro que eu joguei ele aqui. Olha lá o filho. Ah, o quarto tá viva ainda. O quarto tá viva ainda! Ah, não. Cadê ele lá? Ele vai sair, vai sair. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá escolhendo, ele tá esperando um cantinho, olha lá. Rodando. E tá... Do cinza aqui. Ah, não. Perfeito, perfeito. Tá bom, né? Vambora então, né? Vambora lá, pegando a máscara. Vai pegar agora, vai pegar agora. Mas não vai dar tempo. Não vai pegar uma punga. Escolhendo ele, viu? Agora, né? Não vai pegar uma máscara aí, mano. Você estava com uma máscara aí? Não. Eu não. Lógico que não. Já batei uma merda, tá bom, né? Então, você é com a máscara. Peguei o campeão aqui. Você tá todo mundo da máscara, né? Muito bom, velho. Ai, ai. Mano, é muita máscara, velho. Bora, bora, bora. Eu tô brilhando, eu tô brilhando. Mentira que eu caí na sala do reator? Caraca. Alô, alô. Eu tô na sala do reator. Alô, alô. Oi, tô aqui. Eu tô na sala do reator, vem cá. Ah, tá. Tô com uma chave aqui. Tá, pega ali o reator. Carrega o reator. Beleza. Valeu, Gabriel. GV, obrigado pelo segundo mês. Vamos junto, Gabriel. Ó. O Lloyd é uma alavanca, meu saco é uma marreta. Agora eu tô com essa música na cabeça. Ah, eu percebi. Cinco dó, pô. A porta, hein? Mas precisa, né? Não tem jeito. Precisa. Uma caixa misteriosa ou dois reais? É, escolhe. Uma caixa misteriosa ou uma coca de cinco? Não. Feito. Tá aqui, ó. Tá. Vem, 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 vem. Ai, não tem mais pra onde ir, Lloyd. É pra cá, mano. Pô, vai. Cala, que susto. Susto, velho. Ô, Pedro. Ah, eu tô escutando o Pedro. Oi. Cadê você? Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Bora voltar pra onde o Lloyd vem, então. É sobre isso, né? Uai. Por isso que eu tenho o Lloyd falando, Hector. Tem Slender, tem Slender. Mano, boa pente. Seu filho da puta, o Lloyd tá do meu lado. Mata o Lloyd primeiro. E eu primeiro que eu. Ô, tem um item aqui, ó. Pega ali, ó. Pega, pega o trespasso aqui. Ai, tá. Ih, cara. Desculpa. Não tem nada. Ah, Jeremias, não, véi. Quem é, Jeremias? É isso aí, o Jeremias. Calma, calma, calma. Traz ele pra você, Pedro. Deixa só eu olhar pra ele. Deixa só eu olhar pra ele. Fica no cantinho pra vocês aí. Tá bom. Eu só vou deixar ele um pouquinho. Não vai, não vai. Heitor, eu te escutei lá no fundo. Para de olhar pra ele. Para de olhar pra ele. Eu não tô olhando, Pedro. Tem que deixar ele sair da porta. Oi, Jeremias. Olha, fica olhando pra trás aí, Heitor. Tô tentando, mas ele vai me comer o... Tem o Rinho de Mata. Tá bem. Strap bala, Strap bala, Pedro. Boa, boa, tá andando. Ih, calma lá, calma lá. Mais pra cá, mais pra cá. Virei. Boa. Virei um pouquinho mais. Ah, tá bom já, tá bom já. Não dá nada, não dá nada. Vou fazer ele descer um pouco aqui, então. É, eu acho que vai ser a cá. Só que eu acho que ele tá me perseguindo, Pedro. O quê? Eu acho que ele tá perseguindo eu. E se a gente só passar por cima assim, ó? Dá uma passar, ó? Ah, então pode fazer. Calma aí, eu tô com... Meu Deus, alguém fica de olho nele aqui. Eu tô de olho, eu tô de olho. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu indo lá pra longe. Eu tô de olho, mas pode vir. Eu indo lá pro outro lado. O aquário é uma alavanca, meu pinto é uma marreta. Ele se equiparou aqui. Vem pra cá, vem. Ah, pega a volta. Segue sua avó. Beleza, velho. Dá pra ter um bicho no teto aqui, ó. Ah! Vai. Eu vou passar correto. Vai, você é cabra homem que eu sei. Eu vou também. Ah! Eu não tenho nada, velho. Eu vim daqui. Eu acho que tem da direita. Tem da direita. Dentro. Dentro inteiro. Morreu, morreu. O que é que tá andando aqui? Lloyd? Pô, eu até apertei o item, cara. Eita, você tá aqui? Eu não vi. Cara, eu tinha um Jeremias. Caralho, o Jeremias tá muito louco, cara. Ai, mano. Meu coração. Eu já tinha suspeitado que o Kizunot tinha usado a máscara, velho. Porque ele sumiu tinha muito tempo, velho. Não, você não tem ideia, Jouto. Eu entrei na porta da frente. Tava no chão já. Mano, você tá igual eu na última live, velho. A gente só tá achando a máscara, velho. Ai, meu Deus do céu. E eu agora pô. Pô, tá ali, tá ali. Pô, Deus, pô, Deus. Mano, não tem como, velho. A máscara é o melhor item do jogo, velho. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer.